O governador de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, é médico e tem 59 anos. Começou sua carreira no PMDB. Em 1988, ajudou a fundar o PSDB, seu atual partido. Aos 19 anos, Alckmin foi vereador em sua cidade natal, Pindamonhangaba. Aos 23, tornou-se prefeito da cidade paulista. Em seguida, foi deputado estadual e duas vezes federal. Vice-governador, Alckmin assumiu o estado de São Paulo em 2001 por causa da morte do titular Mário Covas. No ano seguinte, 2002, venceu a eleição e continuou no cargo. Em 2010, Alckmin se candidatou novamente a governador de São Paulo e ganhou no primeiro turno. Alckmin foi derrotado nas duas vezes em que disputou a prefeitura da cidade de São Paulo. Também perdeu a eleição de 2006, quando disputou a presidência da República contra Lula. Agora, em 2012, Alckmin apoia a candidatura de José Serra para prefeito de São Paulo. Alckmin se candidato a classe da cidade de São Paulo. Acredito